Então vamos lá pessoal, vamos dar seguimento para o amassar a aula. Vamos falar agora sobre o aloperidol, o famoso aldol, que é uma medicação também muito utilizada, porque ela tem tanto em comprimidos, de 1, 5 e 10 miligramas, frascos com gotas e ampôs também de solução injetável. Seu uso via oral, intramuscular e endovenosa. O que ele é? Antipsicótico. Então o paciente que chega com surtos psicóticos, geralmente a gente utiliza. Já utilizei, por exemplo, com um paciente, deixa eu lembrar, o último que eu utilizei foi um paciente que estava em surtos psicóticos, porque ele estava, ele era viciado, um paciente dependente químico de drogas ilícitas e ele ia para uma internação compulsória. Então foi solicitado pelo médico, foi feita a prescrição do nosso famoso aloperidol. Por quê? Porque ele é um antipsicótico. Então para que ele serve? Controle de tics, os famosos tics, falo um pouquinho já sobre isso com a turma de vocês. Distúrbio de comportamento não psicótico e psicose também. Então é uma droga que tem um, nós temos um uso muito grande, principal, mas em pronto-socorro, tá? Mas em pronto-socorro, porque a gente pega muito paciente com surtos psicóticos em pronto-socorro, pessoal. Muito mesmo. E uma coisa interessante, nós estamos vivendo essa pandemia gravíssima, né? Que é o Covid-19, que o Brasil infelizmente está só aumentando o número de casos e o número de óbitos em parte por conta da dificuldade da própria população em permanecer em isolamento, que nós sabemos que isso não é fácil também. Então a falta do manejo adequado da doença está gerando também uma forte pressão na sociedade, né? E os próprios pacientes que quando conseguem ficar isolados, esse isolamento social, psicologicamente falando, junto com tantas notícias terríveis de tantos óculos e tudo mais, causam estresse muito grande na população. E por incrível que pareça, nós estamos pegando muito paciente com crises de ansiedade, né? Então, outras doenças relacionadas a essa parte psicológica, né? Então, assim, a utilização de drogas antipsicóticas, que já não é para... Essa droga não é utilizada para esse caso, como eu citei de exemplo, por exemplo, essas alterações de ansiedade. Mas essas drogas que, neste sentido, estão sendo atualmente utilizadas no nosso pronto-socorro. Então é muito interessante que vocês saibam sobre elas. A viola, a indicação deve ser administrada sem diluir, mas conforme é necessário dilua em pelo menos a 100ml de líquido, exceto café ou chá, tá? Deve ser administrada com alimentos ou com um copo cheio de água ou leite para minimizar a irritação gastrointestinal. 2. Intramuscular. Injete lentamente em músculo, bem desenvolvido. Não exceda 3ml em cada local de aplicação. E a droga pode apresentar cor amarela suave, que não indica alteração em sua potência, tá gente? Então, sempre que aprender sobre a coloração das drogas é importante para que você saiba quando ela mudou de cor, né? Porque essa mudança de alteração da cor da droga, de quando você recebeu aquela medicação, passado algum tempo, principalmente quando ela não é armazenada corretamente, indica alteração no produto químico, né? Então você não faz mais. 3. Intravenosa direta. A droga pode ser administrada, então não dilua para rápido controle de psicoses agudas ou delírio, tá? Pode ser intermitente, né? Nesse caso a gente dilui em 30 a 50 ml de sorblicosado e a infusão vai ser um pouco maior que 30 minutos, tá? Então a gente pode fazer essa droga tanto direta, que a gente chama, né? Em bolos ou diluída também, dependendo do tipo de quadro químico que está sendo tratado, tá? Então é uma droga muito utilizada, tá bom pessoal? Vamos lá? Hidrocortisono, né? Ou cortisol, né? Também conhecido. Essa, nossa, essa eu utilizo demais. Porque hidrocortisono, ela pode ser apresentada em frascos, né? Ampolas com 100 mg ou 500 mg em poliofilizado para solução injetável, né? Intramuscular ou intravenosa, mais ampola diluente, tá? Ela vem um frascozinho com um pozinho, né? E uma ampola de diluente, que serve para a gente aspirar, diluir essa medicação antes dela ser feita, né? Pode ser feita tanto intramuscular quanto endovenosa. O que que ela é? Um anti-inflamatório esteroidal, né? Imundo supressor cortisol, tá? Então ela funciona tanto como imundo supressor, quanto também como anti-inflamatório esteroidal. Então a gente utiliza ela, desde para a asma brônquica, porque ela tem essa característica anti-inflamatória, é imundo supressor. Edema. Edema, obviamente, porque ela é anti-inflamatória, né? Angio neurótico, inflamação grave, pênfigo, reação alérgica grave, né? Também utilizamos ela para reações alérgicas graves, porque ela tem essa função imundo supressora. Então, às vezes a gente faz ela associada, tá? Para, para... Eu já vi fazer médico pedir até para lombalgias, né? Devido a essa... Ela ter essa ação anti-inflamatória, tá? Mas normalmente faz ela associada, não faz ela sozinha, não. Mas é uma droga muito utilizada no nosso dia a dia, tá? E tem alguns cuidados bem específicos para ela, tá? De enfermagem. Então vamos lá. Os glicocorticoides, gente, causam imundo supressor e podem mascarar sintomas de infecção, tá? Então recomende ao paciente que evite multidões em contato com pessoas com doenças contagiosas. Então, como eu estava falando para vocês, a gente tem que ter alguns cuidados, tá? Com toda droga que é imundo supressora, né? A gente tem que tomar alguns cuidados, porque ela pode mascarar a percepção em exames anti-paciente que está com algum tipo de infecção, tá? Porque não vai ter alteração nesse hemograma seu, tá? Então a gente toma cuidado, evita multidões em local... Hoje, então, nem se fala, né? Como a gente estava discutindo no seu caso do Covid. Então evite multidões ou qualquer coisa que você possa descontaminando. Antes de administração, mantenha prontamente disponível equipamento de reanimação e os medicamentos indicados e pessoal treinado. Por quê? Porque nós temos risco de convulsões, anafilaxia ou arritmias. Então, assim, é uma droga bem fortinha, né? Que a gente também... Porque o pessoal tem a mania de achar que droga, né? Que medicação pode ser feita por aí direito. Não é bem por aí, né? Intravenosa direta, né? Reconstitua com o diluente próprio ou em 2ml de água bacteriostática ou salina para injeção. Então, se for feito contínuo, adiciona de 50 a 1000ml de soro fisiológico ou glicosado. As soluções diluídas devem ser usadas dentro de 24 horas, né? Como prazo máximo. Então nós temos aí como opção a via intravenosa direta, né? Essa droga, como eu falei pra vocês, normalmente ela vem o frasco com o pozinho liofilizado, tá? E vem o diluente próprio dela, né? Então, o ideal é que se faça com o diluente próprio, tá? Que é específico pra essa droga. Vamos lá, próxima. Manitol, né? O nosso famoso manitol. Esse daqui nós temos ele em frascos com 250 ou 500ml de solução. O uso é um trato venoso e funciona como diurético, tá? É uma droga que é um soro, na verdade, né? É um frasco de soro, mas que tem uma ampla utilização e pronto-socorro e UTI, tá? Por quê? Porque ele vai ser utilizado como ele é um diurético, ou seja, diminui, elimina líquidos, né? Então, diminui edemas. Então, ele é utilizado pra quê? E adema cerebral, tá? Então, paciente com AVC, sobretudo AVC hemorrágico, a gente utiliza ele. Hipertensão intraocular, hipertensão intracraniana e insuficiência renal aguda, tá? Então, são alguns quadros clínicos que a gente utiliza o manitol, tá? Por quê? Porque todos esses são quadros que tem como característica a retenção de líquidos e formação de adema, né? Então, ele previne, apesar de ser uma infusão de líquido, que você vai estar fazendo no paciente, mas ele é um diurético bem legal de ser utilizado, sobretudo pra pacientes com aumento da PIC, tá? Então, anota aí o que é aumento da PIC, PIC, pressão intracraniana, tá? Paciente com aumento da PIC, a gente utiliza muito o manitol. Cuidados de enfermagem. Durante a terapia, avalie qualquer mudança neurológica e diante esta ocorrência, comunique imediatamente ao médico, tá? Então, avaliação de mudanças neurológicas, né? Se o paciente é um paciente que está recebendo soro, normalmente, né? A maioria das vezes é por essa aumento da pressão intracraniana, então, é muito comum o paciente ter essa alteração no nível de consciência. Então, sempre observando esse paciente quanto a isso, ok? Vamos lá? É só ocupar mais esse vídeo por aqui, tá? Pra não ficar tão extenso, já já a gente retorna com o próximo vídeo. Valeu? Tchau. 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 Tchau.